Essa nova versão do modelo, ela unifica versões separadas de software que nós tínhamos, que eram dedicadas à qualidade do ar, que era dedicada somente à presão de tempo. Nós construímos um sistema totalmente unificado no mesmo software. Isso tem bastante importância do ponto de vista de manutenção de software, de qualidade, porque você só tem um software para ser mantido. Isso é um dos aspectos do ponto de vista de computação, mas a unificação também, ela traz vantagem do ponto de vista que você pode incluir processos de interação entre a composição da atmosfera e a própria evolução do tempo, que são problemas emergentes que estão sendo atacados nos principais centros meteorológicos do mundo, que é a questão, por exemplo, de como a poluição do ar em si já modifica regime de chuvas, modifica o nível de temperatura em superfície, além da própria questão da saúde pública associada à poluição do ar. Outro aspecto importante dessa versão é que ela tem uma nova aparentização de processos de superfície, que dá uma vantagem gigantesca no Brahms, no sentido de que o Brahms agora é capaz de simular ciclo de carbono, incluindo processos naturais e processos antrópicos. Significa que é um modelo que você pode estudar balanço de carbono na Amazônia, você pode ver impactos das queimadas no balanço de carbono, você pode estudar impactos de aerossóis na fotossíntese e, portanto, na simulação de carbono por parte das florestas. Isso tudo do ponto de vista integrado, no sentido de que você tem a atmosfera, os ciclos biogeoquímicos, a composição da atmosfera, todos eles sendo resolvidos simultaneamente e com interações de feedbacks. O Brasil precisa desenvolver softwares, precisa desenvolver seus modelos para alcançar autonomia científica, autonomia tecnológica também, porque esses softwares envolvem o uso de tecnologias de ponta, porque eles têm que usar supercomputadores com arquiteturas extremamente complexas que requerem desenvolvimento de software a nível de computação científica mesmo. A questão da previsão urbana, previsão de tempo e de poluição do ar em escala urbana é uma questão emergencial, que vai aparecer rapidamente. Por quê? Porque as cidades estão crescendo, as megacidades vão ficar cada vez maiores e mais numerosas e os problemas urbanos associados, por exemplo, à poluição, a interação do tempo com a própria poluição e com as ilhas de calor, isso é um problema emergencial e é um problema que para você resolver, você tem que rodar os seus modelos em escalas de dezenas, centenas de metros. E por muito tempo ainda, nós não poderemos rodar o modelo global em escala de dezenas de metros. E mesmo modelos a um quilômetro ainda estão a certa distância temporal, ou seja, nós iremos rodar o modelo a um quilômetro daqui talvez 20 anos. Então eu vejo que a existência dos modelos regionais ainda é uma existência que vai persistir por muito tempo, a necessidade de ter os modelos regionais, por conta das escalas mais finas que são necessárias. Por exemplo, a questão do tempo severo, das chuvas severas que acontecem em São Paulo. Você só consegue pegar isso com altíssima resolução espacial. Você não vai conseguir simular uma chuva, um evento severo, rodando um modelo global a 10 quilômetros, 5 quilômetros. Precisaria ir para escalas subkilométricas para poder capturar toda a dinâmica e de forma coerente e realística simular e fazer previsões para esses problemas, que são problemas emergentes, que a gente vê que está acontecendo. Então eu vejo que tem uma interação muito grande no sentido de problemas urbanos e tempo severo, poluição do ar. Essas coisas todas estão acontecendo e elas precisam de altíssima resolução subkilométrica para poder os modelos capturarem e darem respostas realistas. Legenda Adriana Zanotto